Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí Levando um violão debaixo do braço Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequim Eu entro e se houver motivo, é mais um samba que eu faço Se quiserem saber, se eu volto, diga que sim Mas só depois, e a saudade se afastar de mim Mas só depois, e a saudade se afastar de mim Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí Levando um violão debaixo do braço Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequim Eu entro e se houver motivo, é mais um samba que eu faço Se quiserem saber, se eu volto, diga que sim Mas só depois, e a saudade se afastar de mim Só depois, e a saudade se afastar de mim Seu Jorge, eu tenho um violão para me acompanhar Tenho muitos amigos, eu sou popular Eu tenho a madrugada como companheira A saudade me dói, meu peito me dói Estou na cidade, estou na favela e estou por aí Sempre pensando nela Que maravilha, hein? Sempre pensando nela Ah, a mulher? É? Primiu Ai, garoto! Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí Levando um violão debaixo do braço Em qualquer...